Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar eu já quero falar do anúncio oficial da skin da Jinx, do League of Legends que foi anunciada hoje pela Epic Games e também foi anunciada pelo Graph G então a skin que ele tinha comentado, que é uma skin que tem poderes, que ele sempre gostou do personagem é de fato a Jinx, beleza? E olhem só, tá aí então na tela todos os itens do conjunto dela a skin ficou muito bonita sinceramente na minha opinião também tem picareta, mochila, música do lobby e a skin, todos os itens na verdade vão aparecer na loja já hoje à noite, daqui a pouquinho então se você curtiu, já vai preparando os e-books a skin vai ser lançada daqui a alguns minutos claro, como se trata de uma skin de parceria eu não acho que vai ficar voltando sempre na loja então é bom você aproveitar e o pessoal que é fã de LOL tenho certeza que gostou muito a Jinx é uma personagem bem conhecida e visualmente falando é muito bonita também, tá ligado? eu gostei que a Epic Games escolheu ela pra colocar de fato aí no Fortnite, vamos dizer assim tá aí então uma personagem bem bacana chegando no jogo e aproveitando aqui essa parceria com o LOL a Epic Games colocou na Epic Games Store alguns jogos da própria Riot Games como por exemplo, o próprio LOL o Teamfight Tactics e também o Valorana que são jogos bem conhecidos aí da Riot que você pode agora estar baixando gratuitamente na própria Epic Games Store, beleza? e olhem só, agora mudando de assunto eu quero falar sobre um comentário feito por um membro muito importante da Epic Games aí no Twitter praticamente confirmando que a próxima temporada vai ser o capítulo 3 olhem só, o Mark Reign que é o vice-presidente e co-fundador da Epic Games ou seja, um cara de cargo muito alto aí na Epic Games respondeu um usuário que perguntou se haveria a temporada 9 ou se a gente vai direto pro capítulo 3 e ele respondeu esse cara falando o tempo vai dizer e ele só não respondeu tipo, normalmente como ele também retuitou tipo, colocou como se fosse um tweet mesmo então, mano esse misteirinho todo o tempo vai dizer pra mim é praticamente confirmando que na verdade a próxima temporada vai ser o capítulo 3 todo mundo já sabe que tem indícios que tudo isso tá se encaixando mesmo que no mês que vem vai ter o capítulo 3 a gente não pode confirmar 100% aqui mas tudo tá dizendo que sim e outra coisa muito importante que eu não vi a galera comentando que também se encaixa nisso é a questão do gráfico do Fortnite não sei se todo mundo lembra mas alguns meses atrás a Epic Games tinha comentado a questão do Real Engine 5 que poderia estar acontecendo aí no Fortnite essa mudança de gráficos pra quem não sabe a Real Engine é o sistema de gráficos do jogo basicamente que ia ter uma atualização no Fortnite que acabou não acontecendo na temporada 7 nessa temporada 8 também não rolou então tudo tá indicando que vai ser na próxima temporada o lançamento da Real Engine 5 no Fortnite e manos todo mundo tá ciente né que quando teve a virada de capítulo teve mudança no gráfico ou seja será que a Epic Games já tá né com o Real Engine 5 pronto no Fortnite já faz muito tempo mas tá esperando o lançamento do capítulo 3 tipo pra não mudar os gráficos só numa temporada pra outra isso faz muito sentido também na minha opinião é outro fator bem importante que tá praticamente confirmando pra gente que a próxima temporada vai ser o capítulo 3 então fique ligado né assim como teve a mudança de gráfico no capítulo 2 pode ser que tenha também uma bela mudança de gráfico aí já na próxima temporada como eu falei que tá tudo indicando que vai ser o próximo capítulo mas é aquela velha história né como eu disse antes a gente não pode né confirmar 100% ainda porque nada né foi afirmado pela própria Epic mas mesmo assim tudo tá indicando que sim então já aproveite e deixe nos comentários a sua opinião se você tá ansioso pro lançamento do próximo capítulo se você gostaria de ver uma mudança nos gráficos do jogo né e tudo mais enfim né fica à vontade pra deixar nos comentários a sua opinião a respeito dessa parada bem importante e galera hoje a Epic Games divulgou uma matéria lá no site deles falando a respeito né do convite aos criadores para o evento Fortnite Invernal 2021 famoso evento de inverno evento natalino porque mano já estamos em novembro olha só que absurdo né mês que vem já é o Natal né o famoso evento natalino todo mundo gosta e eles colocaram essa matéria então né falando sobre o modo criativo olhem só saudações criadores o inverno está chegando e nada melhor do que bebericar chocolate quente e se divertir com jogos incríveis para comemorar vamos fazer dois convites abertos nesse inverno estamos procurando os melhores mapas centrais e jogos com temática de estação no nosso convite aberto de inverno mas também experiências de jogo incríveis de temática tecnológica no nosso convite aberto de jogos de esquadrão os criadores podem participar estarem vendo mapas diferentes para os dois convites abertos cada convite terá sua própria sessão em descobrir então ali embaixo eles colocam mais detalhes o que é bastante coisa então eu não vou ler aqui né já que não tem necessidade de qualquer forma né então se você gosta muito de criar mapas aí no modo criativo né fique ligado a esse convite que a Epic Games está fazendo em relação ao evento de inverno no evento de Natal então se você está afim de participar criar o seu mapa criar o seu jogo dá uma olhada nessa matéria que eles colocaram lá no site deles beleza? e já que eu toquei no assunto aqui do Natal e tudo mais eu quero mostrar agora uma concept que eu achei bem interessante postada no Reddit pelo usuário chamado Ghostly que ele fez então uma variante de Natal para skin do Elfo e também para Snowbell e manos ficou muito da hora tá ligado? ele fez ali com traje vermelho e branco combinando claro com o Natal e manos eu concordo muito com isso levando em conta que as skins já tem de certa forma uma temática natalina eu acho que o estilo da roupa aí vermelho e branco combinou muito bem com elas levando em conta que todo ano Epic Games coloca mais estilo de Halloween para certas skins estilos natalinos eu acho que seria legal eles colocarem essas variantes para essas duas skins em questão que eu sinceramente gostei muito tá ligado? e pelo que eu dei uma olhada nos comentários a galera gostou bastante também mas enfim fiquem ligados porque o Natal já está quase chegando possivelmente skins vão receber variantes de Natal e tudo mais como sempre acontece acabei de falar sobre isso então fique ligado comenta aí se você curtiu essas variantes aqui do Elf e da Snowbell ou se você acha que outra skin também merece uma variante de Natal que você acha que vai ficar bem legal combinar fica à vontade para comentar embaixo a sua opinião também e para finalizar eu quero falar de um bug a respeito de missões que estavam sendo liberadas no evento Fortnite Pesadelos que tinha um bugado para muitos jogadores e elas não apareceram e por conta disso Epic Games concedeu as recompensas dessas missões perdidas a todo mundo que se conectou durante o evento Fortnite Pesadelos ou seja se você entrou no jogo e recebeu alguns itens gratuitos e você não entendeu o porquê é por conta desse motivo porque algumas missões bugaram para a maior parte da galera elas sumiram simplesmente do menu o pessoal não conseguia resolver então por isso já que o evento já terminou o evento terminou na terça-feira a Epic Games concedeu as recompensas dessas missões para todo mundo de uma forma automática mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você espera então do lançamento do capítulo 3 que pelo jeito está muito muito mais perto do que a gente imagina tudo está indicando que no mês que vem não vai ter temporada 9 sim já o capítulo 3 como eu falei o Mark Ray é um membro bem importante da Epic dando sinais disso o dono de mostardão também alguns youtubers famosos também falaram sobre esse assunto e claro também tem a questão da Unreal Engine 5 como eu falei que meio que já ficou pronto até ligado acho que no Fortnite mas a Epic Games acho que está esperando lançar no próximo capítulo e isso com certeza faz muito sentido também de qualquer forma então fique ligado já o lançamento pode ser no próximo mês e se você gostou do vídeo deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e não esqueça de mandar para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes se você conhece alguém que é muito fã de LOL gosta muito da Jinx a skin dela vai ser lançada na loja hoje à noite e também já ficou disponível na Epic Games Store os jogos da Riot para você baixar gratuitamente LOL, Valorant para você aproveitar então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui